Eu acho que é a noite Oi, é a Liliana Eu acho que eu vou encher a cara Vai esquecer o preconceito do mané Eu acho que eu vou passar testemunha Vou cair na bagacena Vou dormir no camarão Eu acho que eu vou encher a cara Vai esquecer o preconceito do mané Eu acho que eu vou passar testemunha Vou cair na bagacena Vou dormir no camarão Eu preciso falar Que eu não quero dizer Que eu não quero Sou um navarão E o egoísta se detém-me-me-me Eu não quero ser Deixar o dor de falar Eu estou falando E eu não quero dizer Que eu não quero Sou um navarão E o egoísta se detém-me-me-me-me Eu não quero dizer Que eu não quero dizer Que eu não quero dizer Aí o povo com ele Que o bicho pega Vou mostrar pra ele Queimando nessa bodega Aí o povo com ele Que o bicho pega Vou mostrar pra ele Queimando nessa bodega O bicho pega O bicho fica Que o bicho pega O bicho pega O bicho pega Obrigado.